Olá, eu sou a doutora Simone, ginecologista em obstetra. Aproveitando o clima de carnaval, eu estou aqui para falar sobre a camisinha feminina. Abertura da embalagem. Tem um sinalzinho para você puxar. Nem sempre é muito fácil, vocês viram. E você retira a camisinha feminina, ok? E sim, é isso tudo aqui. A camisinha feminina tem 15 centímetros bem grande. Eu vou retirar o anel interno para vocês terem uma ideia de como é. Ele é de silicone. Agora eu vou colocar porque não tem como introduzir na vagina sem esse anel. Você estica ela, faz um 8, aperta o anel de silicone. Depois de você ter feito um 8 com o anel de silicone interno, você introduz na vagina, ok? E empurra com os seus dois dedos até o final. A camisinha feminina fica coladinha no colo do útero e a parte externa fica exposta na vulva, como vocês conseguem ver. Outra vantagem da camisinha feminina, além de evitar doenças sexualmente transmissíveis, é a alta eficácia. Então ela é muito importante, pois também vai te ajudar a evitar gestação indesejável. Mas precisamos ter um cuidado. Ao penetrar o pênis, essa argola de fora você precisa segurar bem, porque senão o pênis vai passar pela argola e ter contato com a sua vagina. Agora eu vou ensinar como retirar e os cuidados que tem que ter. Você aperta o anel externo, gira duas vezes a camisinha e retira da vagina. Retirou, você faz um nozinho e descarta a camisinha. E olha só que legal. Se na hora da relação o homem inventar aquela historinha de não trouxe a camisinha, ou não gosta de usar a camisinha, além de ser fácil a colocação, você pode colocar oito horas antes da relação sexual. E você já sai de casa protegida. Um cuidado que você deve ter é não usar a camisinha feminina e a masculina junto. Ou uma ou outra. Porque o atrito das duas pode romper a camisinha. E para finalizar, uma notícia que não é tão legal. A camisinha feminina não tem tantos sabores, tantos aromas como a camisinha masculina. Na verdade, não tem nenhum. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. E é lógico, um bom carnaval a todos. Saiam de casa protegidas e curtam muito. Um grande abraço e um grande beijo a todo mundo. Espere os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.